Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica-para-todos.com Tudo bem com vocês? Estou aqui meio que dando uma limpada aqui nessa placa, olha que dissipador bacana que tem aqui Uma placa bem antiga, é uma VGA DVI, lembram do DVI? Pois é pessoal, o seguinte, eu vi aí num vídeo um tempo atrás Há um bom tempo atrás, mas fiquei guardado na cabeça Então eu digo que a ideia original não é minha, não me pertence Porque pra mim aqui o que vale é a honestidade, tá? O pessoal aí da família eletrônica-para-todos.com, beleza, mas a ideia não parte de mim Só que, quando a gente pega uma placa antiga dessa, vocês estão vendo aí, olha aí Ela é bem antiga, eu acho que aqui até disse, a diretora conseguiu pegar alguma coisa Especificação da placa, é uma VGA aí com saída DVI, com VGA, com mini-dim, por aí vai Por bem, o que eu quero? Eu preciso desse indutor aqui, olha Tá vendo aí? Eu preciso desse cara Ah, pra quê Rodrigo? Pra quê? Não importa, mas eu preciso desse cara aqui pra outro projeto E Cara, não é uma tarefa fácil Tá pegando, diretora? Dá aquele teu zoom esperto lá Isso, ajuda o pessoal aí Pessoal, não é uma tarefa fácil? Diz só desse cara daqui, olha a grossura dessa placa Outra Será que ela é dupla face? Três camadas, quatro, cinco, dez, vinte, cinquenta Por bem, e eu preciso desse cara O que eu quero dizer pra vocês, então, é o seguinte Eu tenho aqui, olha Fita de soldadora De soldadora, não precisa nem mostrar Rodrigo, tu vai utilizar esse cara aqui? Poderia E poderia mesmo Mas não vou Joga isso aqui pra lá Mas vou utilizar isso aqui, olha Um bastão de solda de baixo ponto de fusão Qual é a função disso? Ela tem um baixo ponto de fusão Ou seja, com 180 graus, mais ou menos, ela já derrete Eu vou tentar jogá-la bem aqui Junto de uma solda normal Por quê? Porque ela também não fica dura rápido E assim eu consigo remover esse cara Sem ter que ficar com o sugador Cadê? Rodrigo, mas que sugador é esse? Sem eu ter que ficar com o sugador de solda Aqui assim, olha, pessoal Por quê? Porque pra aqueles que são mais experientes E já tem uma placa na mesa Uma solda dessa Com essa bitola de fio Diretora, pega aí, olha Com essa bitola de fio Cara, não é fácil de soldar Então eu vou utilizar uma solda de baixo ponto de fusão Vou jogar bem aqui E vamos ver se dá pra tirar fácil É isso que eu vou fazer Pessoal, olha Eu tô aqui com a placa Tá? Mas é o seguinte Como pra mim a minha visão é meio precária Eu tô botando no microscópio E tá bem aqui a parada Vamos lá ver Meu dedo Encontra aí Tá aí Regulando Tá bem aqui, olha O primeiro pino Da bobina Vou botar isso aqui, olha Pequeno Aqui, olha lá Diretora mostra o microscópio Tá aí E o segundo Tá bem aqui Beleza, pessoal? Então, olha Ah, Rodrigo, e de onde vem esse bastão aqui De solda SMD? Pra vocês verem, pessoal Eu tenho isso aqui há muitos anos Mas, pessoal São muitos anos mesmo Desde 2003 ou 2004 Tem até um mapinha aí, olha De como utilizar Salva SMD, olha Vocês estão vendo? Pessoal É bem, bem, bem velho Kit salva SMD Tá? Mas, pô, bem Qual é a moral da história? Eu vou tentar soldar esse cara Como? Vou primeiro aqui pegar, olha Um fluxo Tá? Fluxo Vou botar ali Diretora, tenta mostrar aqui Pelo microscópio Pro pessoal poder conseguir ver E tenham paciência Não sei se vai dar certo Tô aqui, olha Limpando E vou botar lá Diretora tá mostrando aí, olha Coloquei É fluxo Pra quê? Pra ajudar A amolecer Ou a Dissoldar Aquela solda velha ali Pô, bem O que eu vou fazer agora? O ferro de solda já está quente Que está aqui Vou pegar um pouco De solda comum Peguei Solda best E vou aplicar aqui, olha No terminal Tá, pessoal? Deixa eu botar lá No terminal Ó Mas pra que isso, Rodrigo? É necessário? É pra ajudar A Dissoldar Tá? Não sei se é possível Se vai ajudar em alguma coisa Porque aqui A placa é muito Grossa Olha lá Tá? Olha como ficou Nem ficou bom Mas tô fazendo Aqui Tipo Meio que ao vivo Eu não vou esconder O segredo de vocês não Olha lá Porque a placa é muito grossa Pessoal E eu tô em 350 graus Olha lá Como não cola Ah, Rodrigo Então aumenta a temperatura Pode ser Vamos lá pro outro Pino Vamos ver como se comporta Cadê? Aqui Vem aí Ó Tô tocando nele Ó Esse ainda pegou um pouco melhor Parece, né, pessoal? Mas beleza E o segundo lá Esse aqui Será que vai? Beleza Vamos ver Aí O que o Rodrigo faz? Pra vocês verem Só estou com a solda E o ferro Cadê a câmera que não pega? Tá aí Solda comum Vou pegar o bastão de solda Aqui, ó E vamos lá Nos mesmos terminais Olha como ela fica, pessoal Olha como ela é Um globo de De coisa Olha aí Olha aí como tá Olha aí E aí vem o Rodrigo E vai tentar tirar, ó Com Diretora Mostra aí Com O sugador Ó Mostra aqui, diretora Aí Fora da câmera Porque ali não dá pra pegar muito bem Beleza Como ficou lá na câmera? Aqui, ó Tá aí Vamos ver o outro Vou botar também solda aqui Vocês estão vendo, ó Pessoal Pronto Vamos ver como é Pra tirar esse Se dá pra tirar esse cara aqui, ó Só segurando Rodrigo, o que tu vai fazer? Vou botar só um pouquinho mais de solda, ó Dá de baixo ponto de fusão aqui, ó Um pouco nesse Tá pegando, diretora? Beleza E um pouco nesse Olha aí, ó Vou segurar Pronto Olha aí Em um segundo Mas, Rodrigo Nem tá limpo Olha lá, diretora Mostra Realmente nem tá Olha aqui, pessoal Bem aqui Não tá Mas Por ser uma Solda de baixo ponto de fusão E que fica mais Tempo Em formato líquido Em Estado Físico líquido Olha aí Tirei Tá aí Ah, Rodrigo, e agora? Olha pra cá Vamos lá ver O que o Rodrigo aqui consegue Só pra fechar esse vídeo agora Vamos limpar Olha lá Olha aí, pessoal A diretora tá pegando Pronto Olha aí Tá pego Tá aqui, ó Vem aqui E tem dois buracos ali, ó Dá pra ver do outro lado Meu Deus, diretora Olha aqui Lá na máquina No microscópio Ali, pessoal Tem um aqui E tem o outro aqui Tá aí Bom Ah, e do outro lado, Rodrigo Será que danificou? Olha aí, vocês Pelos seus próprios olhos Cadê? O meu dedo Tá aí, ó Olha aí, pessoal O primeiro buraquinho E o segundo Tá aí Show de bola Totalmente funcional Diretora mostrando, né E é isso Então, utilizando uma Uma solda de baixo ponto de fusão E que fica líquida Mais tempo A gente consegue remover Uma bobina Com fio grosso desse Ou até mesmo Outros conectores De modo muito mais fácil Gostou do vídeo? Deixa o teu like aí Compartilha esse vídeo Ajuda o pessoal E Se inscreve no canal É isso aí, pessoal Ó Removido com sucesso Fica com Deus Um abraço e tchau Audio jungle Audio jungle Audio jungle Música